Vou fazer um funk pra geral queimar buzão Antes de ser patagero todo mundo é cidadão Vai de Piaçu, Guanabara e Conceição Embarca a prefeita e vem roçando no negão Bota-me, Carla, pra pegar o meia-meia Motorista tá nervoso, tem que ter sangue na veia Cidade das dunas tá lotado, seja tarde Sobe a ladeira, vê se vai sentir saudade Bota-me, Carla, pra pegar o zero três Sobe o Magic Play, vem a pá do logo seis No novo anato, essas quebradas, muda a rota Pergunta pra prafeita se ela anota E aí, DJ? Solta a sanfona aqui Go, go! Vamos tacar, go! Tira a catraca do busão e joga corpo Vamos tacar, go! Faca! O Natal vai pegar corpo Tira a borboleta do busão e joga corpo E assim no clima, no colete, vou matado Pague dois de trinta e ganha o carro só ao lado Tô quase trabalhando pra vir trabalhar Papaz, o rogadão pra essa prefeita passear Sucesso, me calma a terminal da Piaçu Na ponta do motel, junto a lavar os cafos sul Terminal das rotas, vem na ponta do moinho Tem esgota, céu aberto, rato, ouve, passarinho Os aumentos em dois anos, só tem uma explicação Parente na concessionária, na empresa de busão Queima pneu, na entrada do mosquito A ponta engarrafada, eu quero ouvir o geral do grito E aí, DJ? Solta a sanfona ali! Fogo, vamos tocar fogo Tira a catraca do busão e joga corpo O Natal vai pegar corpo O Natal vai pegar corpo Tira a borboleta do busão e joga corpo Vamos tocar fogo Ela sempre é jovem, se toca Ela tem iniciativa, vê a merda que fez E se inventa desculpa pra voltar atrás Joga fogo E assim como briga a cidade, com carnafarrachos, com cinco groque É uma prefeitura, é um casar, é? Uma passagem desse preço, já era pra substituir o ônibus Por um trio elétrico, né? Do carnafão Os governantes lá em cima, cantando a ciranda E a população, obviamente, lá embaixo Até Atrás do trio elétrico, só não vai, que já morreu Aproveita o batuque, pra convocar a bomba gira O preto velho, o eixo, o marabou, o yansã, o xum, o xumaré A galera, pra fazer um salve na prefeitura, que tá foda Atrás do trio elétrico Chama-se o caveiro e todo santo da cidade Santa Catarina, santo, resta em piedade Santa Maria, reunida, Rio Grandeense Até o Papa Penta, já prefeito, é bem consciente Faca! Vamos tacar fogo Tira a borboleta do fusão e joga fogo O Natal vai pegar fogo Vamos tacar fogo Tira a borboleta do fusão e joga fogo Será que o Ricardo já pegou um 0-1? No quilômetro 6, o quadrado acende Pra pagar passagem, o negro vende picolés Pelo preço dessa porta, era pra ter um vinilés Fogo, Natal vai pegar fogo Tira a borboleta do fusão e joga fogo Fogo, Natal vai pegar fogo Tira a catraca do fusão e joga fogo Vou andar a pé e fazer coisa de atleta Sai mais barato o financiar motocicleta É só fazer as contas, tudo vida a gente aposta É bem diferente, o borboleta rola a bosta Ficaram obedidos com a afirmação Que reflete na verdade o sentimento da nação Porrada Dos caras que não fazem nada E aí DJ, solta a sanfona ali Passa por baixo Vamos tacar fogo Tira a borboleta do fusão e joga fogo Pula a borboleta do fusão e joga fogo Passa por baixo da borboleta Pula a borboleta Arranca a borboleta Passa por baixo da borboleta Pula a borboleta Passa por cima Arranca Pinta o santo verde Já virou cotaria velha Vamos tirar os colchão